E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti, bem-vindos à minha cozinha. E aí pessoal, hoje nós temos uma receita maravilhosa, uma receita nordestina. Hoje nós vamos fazer baião de dois, que é uma maravilha. Mas antes de iniciar nossa receita, você que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, deixe seu like, ative o sininho de notificação para receber as próximas receitas, compartilhe os nossos vídeos, assim você estará ajudando ao crescimento desse canal. Deixe uma mensagem, uma sugestão de receita que teremos o prazer em reproduzi-la aqui no nosso canal. Nos sigam no Facebook, no Instagram e no TikTok, ok? Aí sim nós vamos à nossa receita. Então vamos aos nossos ingredientes. 500 gramas de feijão fradinho. 3 copos americanos de arroz. 250 gramas de charque dessalgado. 250 gramas de bacon picadinho. 200 gramas de queijo coalho picado em cubos. Uma cebola grande picadinha. Coentro a gosto. Meio pimentão amarelo picadinho. 5 dentes de alho picadinho. Pimenta do reino moída a gosto. Sal a gosto. 3 folhas de louro. Água para o cozimento do feijão e do arroz. 400 ml de manteiga de garrafa. E pimenta biquinho a gosto. Então pessoal, iniciando a nossa receita, nós vamos começar com o cozimento do nosso feijão fradinho. Então nós vamos colocar pele de bacon, que vai dar um sabor no cozimento. Vamos colocar o bacon. Não vamos colocar muito bacon, porque nós vamos fritar alguns bequinhos também, que vai dar um sabor especial à nossa receita. Então vamos fritar esse bacon aqui agora. Com a própria gordura. E continuamos o preparo do nosso feijão. Então vamos lá. Então pessoal, nosso bacon já deu uma douradinha. Ponto ideal. Vamos colocar aqui duas folhinhas de louro. Já vamos colocar o nosso feijão fradinho. Vamos colocar uma pitada de sal. Para ajudar no cozimento. Vamos colocar uma pitadinha de pimenta do reino. Vamos mexer. E já vamos colocar água para o cozimento. Colocamos a água. Podemos mexer mais um pouquinho. Cobriu o feijão. Ótimo. Vamos deixar aqui durante 20 minutos. Porque eu quero esse feijão al dente. Eu não quero ele cozido completamente. Para não desmanchar quando estivermos misturando o nosso baião de dois. Então com 15, 20 minutos. A gente apaga o fogo. E vê a consistência do nosso feijão. Ok? Então vamos lá. Para o cozimento do nosso feijão. Ok? Então pessoal. Retirada a pressão da nossa panela. Hora de vermos como que está o ponto da nossa carne. Do nosso feijão. Vamos lá. Ó. Vamos pegar aqui ó. Olha aqui pessoal. Cozidinho. Al dente. A água secou completamente. Então esse era o ponto desejado. Agora nós vamos reservar esse feijão. Retirar o louro. Retirar a pele do bacon. E vamos reservar esse feijão. Então vamos lá. Agora pessoal. Na mesma panela que nós cozinhamos o feijão. Nós vamos colocar um pouquinho de manteiga de garrafa. Nós vamos colocar alho. Vamos colocar cebola. E vamos refogar esses ingredientes um pouquinho. Vamos lá. Agora pessoal. Vamos colocar a nossa carne. O nosso charque. Aqui pode ser uma carne de sol. A que você tiver preferência. Eu gosto do charque. Porque ele tem um sabor mais intenso. Aqui. Esse charque aqui. Nós já dessalgamos ele. Duas vezes com água fervente. Agora vamos cozinhá-lo. Agora vamos colocar duas folhinhas de louro. e vamos colocar água para o cozimento. Cobriu. Ponto desejado. Vamos deixar cozinhando aqui durante uns 20 minutos. Vamos destampar. Ver a textura da carne. Que eu quero ela desmanchando. E vamos continuar a nossa receita. Então vamos ao cozimento. E volta. Então pessoal. Nossa carne já está cozida. Observe. Ó. Vamos com uma colher aqui mesmo. Mostrar que ela já está cozidinha. Ó. Olha aqui ó. Já está desmanchando. Então agora o que nós vamos fazer? Nós vamos escorrer essa água. E desfiar essa carne. Ok? Então vamos lá. Então pessoal. Agora que já temos o nosso feijão fradinho cozido. A nossa carne de sol. A nossa carne seca. O nosso charque. A carne que você achar melhor. Cozida. Desfiada. Nós vamos fritar o nosso bacon. Vamos colocar um pouquinho de manteiga de garrafa na nossa panela. E já vamos colocar o nosso bacon. Que eu quero esse bacon bem fritinho. Então vamos fritá-lo. E quando estiver pronto. Nós voltamos reservando o nosso bacon. Então vamos lá. Observem. O ponto que está ficando o nosso bacon. Então ele já está quase no ponto. Eu quero ele mais suculento. Para transferir sabores. Ok? Então mais três minutinhos aqui. Nós vamos retirá-lo. Então vamos lá. Agora pessoal. O nosso bacon está fritinho. Vamos escorrer essa gordura. E já vamos reservá-lo. No nosso bolo. Então vamos fazer isso aqui. E voltamos com a nossa receita. Agora pessoal. Aproveitando a própria panela que nós fizemos. O nosso bacon. Vamos colocar o nosso queijo coalho. E vamos dourá-lo. Aqui um pouquinho. Quando ele estiver douradinho. A gente volta. Então vamos lá. Então pessoal. Na mesma panela. Que nós fritamos o bacon. Fizemos a fritura do nosso queijo coalho. Vamos colocar uma colher de manteiga de garrafa. Vamos colocar aqui a nossa cebola. Nós vamos dourar essa cebola. Junto com a cebola. Nós vamos estar colocando o nosso alho. E vamos dourá-los aqui. Bem. Para começarmos a refogar o nosso arroz. Então. Aqui está uma riqueza em sabores. Então. Vamos lá. Vamos dourar. Os nossos ingredientes. Observem como que já está douradinha. Nossa cebola. Já podemos colocar. Um opcional aqui. Que é o pimentão amarelo. Ou vermelho. Ou verde. O que você achar melhor. Já vamos transferindo os sabores. O sabor adocicado do pimentão. Já podemos colocar aqui. O nosso arroz. Ó. Vamos misturar. Vamos torrar esse arroz aqui um pouquinho. Junto com esses ingredientes. E voltamos. É dois, três minutinhos aqui no máximo. Pessoal. O sabor da manteiga de garrafa. Junto com os demais ingredientes. Com o arroz. Dá um toque todo especial na nossa receita. Então vamos lá. Então pessoal. Enquanto o nosso arroz já está torrando. Vamos colocar sal. Vamos colocar uma pitadinha de pimenta do reino. Vamos misturar. E aqui agora já podemos colocar a água do cozimento. Para o cozimento do nosso arroz. Aqui nós vamos ficar de olho. Porque eu não quero ele. Muito cozido. Eu quero ele um pouco al dente. Para que no ato da mistura de todos os ingredientes. Ele não venha virar aquela papa. Ok? Então aqui agora nós vamos deixar cozinhando. Secar essa água. Continuamos a nossa receita. Então vamos lá. Então pessoal. Vamos verificar como que está o ponto do nosso arroz. Vamos experimentar o ponto do nosso arroz. Ó. Uma colherzinha. Hum. Ponto desejado. Vamos abaixar o fogo da nossa panela. Agora nós vamos acrescentar aquela carne de sol. Aquele charque que nós preparamos anteriormente. Que nós já desfiamos. E nós já vamos misturá-lo. A nossa receita. Para transferir sabores. Então aqui ó. O arroz terminando o cozimento. Que ele já está ao ponto. Ele já está mais cozido do que al dente. Misturamos o nosso... A nossa carne. Vamos deixar absorver o sabor da carne ao arroz. E voltamos. Vamos lá. Agora pessoal. Nós vamos colocar o nosso bacon. Aquele bacon fritinho. Ó. Colocamos ele. Vamos misturar também. E deixar absorver sabores. Ok? Então vamos lá. Agora pessoal. Vamos colocar o nosso feijão. Observe ó. O feijão fradinho. Vamos colocando aos poucos. E vamos delicadamente agora. Misturando esse feijão. A nossa receita. Ó. Aqui é mais delicado mesmo. Vamos colocando aos poucos. Vai absorvendo os sabores. Vamos colocar mais o restante. Vamos misturar. Deixar absorver os sabores. E voltamos. Vamos lá. Agora pessoal. Vamos colocar aquele queijo coalho. Que nós demos aquela leve fritura nele. Então vamos colocando ele aqui ó. Que ele vai transferir sabores também à nossa receita. Aqui nós vamos soltando ele ó. E vamos misturá-lo à nossa receita ó. Levemente. Vamos espalhando ele aqui. E também. Já já. Nós vamos colocar o nosso coentro. Aqui. Eu sou apaixonado com coentro. E cada um faz da sua forma. Com cheiro verde, salsinha e cebolinha. Da forma que acharem melhor. Ok? Então vamos lá. Agora pessoal. Vamos colocar o nosso cheiro verde. Ó. O nosso coentro. Vamos espalhando aqui ó. Que agora nós vamos misturá-lo à nossa receita. Ok? Aqui é um maravilhoso baião de dois. Olha aqui pessoal. Que maravilha. Vamos misturando o coentro. Ó. Olha que maravilha pessoal. Já podemos abaixar o nosso fogo mais um pouquinho. Olha aí pessoal. Que maravilha. Agora vamos deixar aqui dois minutinhos. para curar todos os sabores. Para curar todos os sabores. E voltamos servindo essa maravilhosa receita. Mas antes disso. Nós vamos provar o ponto de sal. que maravilha. Podemos colocar também aqui mais um pouquinho da nossa manteiga de garrafa. Ó. Para dar mais sabor à nossa receita. Vamos misturar com essa manteiga de garrafa. Ó. Levemente. Já podemos apagar o nosso fogo. Mais um pouquinho da nossa manteiga de garrafa. Isso. Misturamos. Aí pessoal. O enfeite do nosso prato é a vontade. Pode colocar banana da terra frita por cima. Pimenta biquinho. Vocês escolhem a melhor forma. Ok. Então. Agora nós voltamos. Servindo essa maravilhosa receita. Então vamos lá. Então pessoal. Para finalizarmos. Vamos colocar aqui. Nossa pimenta biquinho. Para dar todo o sabor. Na nossa receita. Que vai ficar maravilhoso. E dar um sabor. Um toque especial. Um visual. Maravilhoso. Em nossa receita. Aí agora. A gente volta. Degustando. A nossa maravilhosa receita. Então vamos lá. Então pessoal. Receita finalizada. Prato preparado. É a hora de degustarmos a nossa receita. Observem cada detalhe. A pimenta biquinho. O nosso queijo coalho. O nosso feijão fradinho. A nossa carne desfiada. Observem. É uma explosão de sabores. Agora. Aquela melhor hora. A hora de degustarmos a nossa receita. Vamos pegar aqui ó. Todos os ingredientes. Ó. Que maravilha. Que maravilha. Uma explosão de sabores. Manteiga de garrafa. O feijão de corda. O feijão fradinho. A carne de charque. O queijo coalho. A pimenta biquinho. Deu uma explosão de sabores. Ficou uma maravilha. Fica essa dica do cozinhando com morete. E bom apetite. E aí pessoal. O que acharam da nossa receita. Esse baião de dois ficou divino. Ficou uma maravilha. Uma explosão de sabores. Só ingredientes de primeira qualidade. E de sabores. Fica mais essa dica do cozinhando com morete. Mas antes de terminarmos. Você que não é inscrito no nosso canal. Inscreva-se. Deixe seu like. Ative o sininho de notificação. Para receber as próximas receitas. Compartilhe os nossos vídeos. Assim você estará ajudando ao crescimento desse canal. Deixe uma mensagem. Uma sugestão de receita. Que teremos o prazer em reproduzir no nosso canal. E nos sigam no Facebook. No Instagram. E no TikTok. Ok. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau.